Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu sou Adalva Janete Figueira. Estou a representar o município do Caimbambo. Tenho 20 anos de idade. Tenho como habilitação literária a décima classe no curso de Ciências Econômicas Jurídicas. Para ti, o que significa, então, ser miss? Para mim, ser miss é representar a beleza feminina de uma determinada província ou região. Adalva, quando tomou a decisão de candidatar-se, foi por incentivo de familiares e amigos ou foi uma decisão própria? Bem, a princípio, foi uma decisão minha, já desde o início do ano. Mas, ao decorrer do tempo, decidi afastar-se. Com incentivo de amigas e irmã, retornei. Quais são os seus objetivos enquanto candidata? Primeiro, um pouco. Qual foi a última missa em gola de Benguela? A última missa em gola de Benguela é a Albertina Galamba. A segunda missa em gola de Benguela. A segunda missa em gola de Benguela. E a gente tem o amor da Benguela. Tchau, tchau.